E o material escolar esse ano vai exigir habilidade dos pais para driblar o aumento de custo em Teoflotone. As dicas não mudam. Pesquisar e aproveitar materiais do ano passado que estão em bom estado. Os corredores vazios estão com as horas contadas. A conta do material escolar chega no mês de férias junto com os impostos como IPTU e IPVA. Luiz orienta aos pais não deixar as compras para a última hora. Nós estamos orientando a nossa clientela a não deixar para a última hora, não pegar tumulto, pegar umas opções melhores de materiais. Essa aqui é uma desorientação, mas elas estão passando para os nossos clientes. Segundo previsão da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, a BIFI, o aumento nos preços desses itens deve ficar entre 15% a 30%. Pedro veio com a avó Jane comprar os itens mais importantes. Eu já comprei a mochila, a lancheira e o estojo, mas eu vou comprar o caderno depois. E antecipar as compras é melhor? É melhor, porque evita o tumulto, ainda mais agora, então é bem melhor. Você compra mais tranquilo, então eu vim a semana toda aqui. O primeiro passo para economizar na compra do material escolar é verificar os itens do ano passado. Aqueles que podem ser aproveitáveis, são duráveis, como por exemplo, o estojo, a tesoura, uma régua. Esses itens podem parecer de um valor pequeno, mas tem um impacto importante no final do orçamento da compra do material. A compra do material escolar é ação em família. Julie veio com o marido e os filhos. Ela está preocupada com os preços. É comprar o necessário, né? Necessário mesmo. A vontade prevalece. Porque a gente não deixa de levar, né? Mesmo o preço estando alto. Luiz diz que os preços foram mantidos como forma de ajudar os clientes na hora da compra. Mas quem deixar para a última hora pode não encontrar os melhores valores. A gente manteve nossas opções de materiais, nosso leque de materiais escolares, e seguramos o preço. Não repassamos aumento para os clientes e nem repassamos aumento para os materiais também. Quando chega na última hora as opções vão acabando, vai ficando pouca variedade e acabam pagando um valor mais alto de alguns itens. Para comprar o material escolar, os pais precisam observar alguns aspectos, como condições de pagamento e até o deslocamento para as lojas. De acordo com Luiz, as facilidades de pagamento precisam ser ajustadas ao orçamento para não virar uma bola de neve. Nós tomamos com muita opção de materiais, a facilidade na forma de pagamento, a facilidade de encontrar variedade de produtos, cadernos em geral. Antes de ir às compras, Jane fez pesquisa na internet. Descobriu que na loja física o preço está até mais em conta. Eu pesquisei na internet e o preço da internet, o que eu comprei aqui, estava bem mais caro. Essa empresa mudou o perfil de mercadorias para essa época do ano. Artigos escolares tomaram lugar de produtos das festas de final de ano. O gerente diz ser uma estratégia para manter as vendas em alta e facilitar a vida dos clientes. A gente acabou de sair do mês de dezembro, que é o mês que a gente oferece vários produtos natalinos, também os brinquedos. E agora a gente entra em janeiro, oferecendo material escolar. Então a gente até está expondo de maneira melhor os materiais escolar para que a gente possa atender o público. Aquele público que compra antes, compra no dia e compra depois também.